Objetivos são mandatórios para você realizar qualquer coisa, seja no âmbito pessoal, profissional ou nos negócios. Você sabia que a ciência pesquisa esse tema profundamente e que existem formas de se especificar um objetivo, formas de usar os objetivos como instrumento de liderança para que o time atinja resultados, também formas de trazer elementos adicionais como a garra, por exemplo, para você conquistar esses objetivos definidos. Bom, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos desejos e até os nossos temores, os nossos medos do dia a dia, eles acabam se traduzindo em ações, por meio do quê? Dos nossos objetivos que nos trazem significado, que nos trazem essa sensação de controle sobre o quê? Sobre o ambiente que a gente está inserido. Se os objetivos são assim tão importantes, por que será que tanta gente não consegue atingir os objetivos? Por que será que tantos líderes não conseguem fazer com que os times cheguem aos objetivos desejados? Um dos pesquisadores, Arie Kruglansky, da Universidade de Maryland, diz o seguinte, que um objetivo é um estado ou uma situação subjetivamente desejável que o indivíduo almeja alcançar por meio de ações. Bom, essa definição, ela tem duas causas primárias para falha no processo de alcançá-los. Vamos lá, a primeira é a falta de uma compreensão clara sobre a situação desejável a qual você pretende chegar. Então, se você não tem uma clareza exatamente onde você quer chegar, já vai ter a falha no seu processo de definição e atingimento de objetivos. A segunda refere-se às ações necessárias para atingir esse objetivo. Bom, e uma causa acaba influenciando diretamente na outra. O pesquisador que dedicou basicamente a sua vida inteira para a pesquisa de objetivos é Edwin Locke, da Universidade de Maryland. É um dos principais expoentes da Arie. Dedicou mais de 30 anos pesquisando esse tema. Entre as suas conclusões está a de que quanto mais específico ou explícito for o objetivo, mais precisamente a performance será regulada. Então, especificar corretamente um objetivo é fundamental. Segundo o Locke, a especificidade de um objetivo pode ser atingida por meio da quantificação. Isso é colocar números, né? Por exemplo, aumentar o rendimento em 30%. Então, aumentar a remuneração em 30%. Então, listar atividades que você precisa realizar. É muito importante você especificar e atrelar números quantitativos a isso. Fazendo isso, você vai diminuir as oscilações de performance ou desempenho. Ou seja, o seu desempenho vai estar orientado para o objetivo em questão e ele vai ficar mais direcionado, mais otimizado e você vai usar os seus esforços, reduzindo, então, a possibilidade de falhas. Bom, para ajudar você nessa questão da especificidade, existe um acrônimo que é um método, o SMART. Muita gente conhece. SMART em inglês significa esperto, inteligente. E a sigla, o acrônimo que tem as letrinhas, ajuda você a especificar melhor o objetivo. Então, o S é de específico, específico em inglês. O M é de mensurável. O A é de alcançável. O R é de realista. E o T é de tempo ou prazo determinado. Então, quando você escreve um objetivo, se você seguir o SMART, você garante que, pelo menos, a elaboração do objetivo está correta. Na teoria do estabelecimento de objetivos, o Locke ressalta outros fatores que são muito importantes e contribuem para o êxito do processo. Entre eles estão o esforço, mobilizado e aplicado de acordo com a complexidade do objetivo, e a persistência. Isto é o tempo que você dispõe a gastar para atingir o seu objetivo. Então, esforço e persistência. De acordo com o Locke, Latam, o que é a persistência? É o tempo investido para atingir um objetivo. Porém, tem um tema adicional que Angela Duckworth desenvolveu, pesquisou, que é o GRIT. Vamos entender um pouquinho. Angela Duckworth, que é da Universidade da Pensilvânia, traz algumas contribuições importantes. De acordo com a pesquisadora, conquistas e realizações exigem mais do que persistência. Exigem o que ela chama de GRIT, que pode ser traduzido para o português como garra. Bom, para a Angela, o GRIT é a soma de perseverança e paixão para atingir o objetivo que você estabeleceu para si, e que essa perseverança e essa paixão não diminuem ao longo do tempo até você realizar o objetivo. Pessoas que possuem um alto nível de GRIT não apenas terminam aquilo que elas começaram, como também elas são capazes de perseguir o mesmo objetivo por um longo tempo. Essa paixão mesclada à perseverança é tão crucial que chegou a ser apontada por Angela e os seus colegas como um motivo pelo qual algumas pessoas obtêm mais conquistas do que outras de igual inteligência. Bom, lembrando que o GRIT está proporcional ao seu nível de motivação e também quanto isso está ligado a um propósito. Bom, assim a gente chega aos seguintes passos essenciais para que você alcance as suas novas conquistas, ou então para ajudar o seu time a alcançar as metas da sua equipe. Primeiro passo, estabeleça objetivos claros, específicos, viáveis e com prazo para serem atingidos. Segundo, identifique o propósito que está por trás desses objetivos. Certifique-se de que o propósito seja motivador e capaz de despertar o desejo de contribuir para um bem maior. Por exemplo, suponha que você tenha um objetivo, um projeto que você tem que terminar em um determinado prazo para a sua empresa. O novo produto, por sua vez, irá atender uma necessidade importante do público ao qual se destina e dessa forma contribui então para tornar as suas vidas um pouco melhor. E aí é nessa contribuição mais ampla que o propósito vai se apoiar. É isso que traz motivação, é isso que aumenta a garra. O terceiro passo consiste em estimular a esperança de que esse objetivo realmente pode ser alcançado. A esperança é fundamental. Charles Snyder, um dos grandes pesquisadores do tema esperança, ele define que tem três elementos principais. O primeiro é ter um objetivo desafiador. O segundo é ser capaz de encontrar caminhos para alcançar este objetivo. E o terceiro é ter a iniciativa de entrar em ação para seguir esses caminhos. O quarto passo é então buscar ao longo desse percurso oportunidades de aprendizado e de crescimento. Poucas coisas são tão estimulantes quanto perceber o quanto você está aprendendo, se desenvolvendo e evoluindo ao perseguir um objetivo. Você já deve ter passado por isso. É muito gostoso quando você define uma meta, você começa a ir atrás dela e você fala, estou chegando lá. Então desafio você a usar esses quatro passos para atingir os seus objetivos e do seu time. Você vai ver que eles funcionam e que eles ajudam você a atingir os resultados finais. O que eu apresentei para você foram vários pesquisadores que trouxeram um embasamento para que você consiga realmente não só definir o objetivo como um SMART, por exemplo, você utilizar a questão do esforço e da persistência que Edwin Locke identificou como fundamentais e também essa paixão e essa perseverança que Angela Ducor trouxe, que é o fator elementar para que você realmente atinja os seus objetivos, o que diferencia você dos demais, o tal do grit ou agarra. Todos esses elementos são importantes, mas você precisa decidir que vai utilizar esse conhecimento que a ciência traz para realmente atingir os seus objetivos. Ou você precisa decidir que vai utilizar esses conhecimentos para conduzir o seu time para atingir os objetivos. E quando você tiver um propósito claro e o seu time entender esse propósito também, você vai ver que o seu sucesso é inevitável. Então, mãos à obra, tem um PDF com todo o roteiro para você atingir os seus objetivos. Faz o download dele e consiga com o seu time ou individualmente alcançar os seus grandes sonhos transformados em metas embaixo de um grande propósito. Se você gostou deste assunto, que é como traçar objetivos e fazer com que eles se concretizem, continue aqui comigo que eu sempre disponibilizo conteúdos de alto valor para você obter mais resultados na sua vida pessoal, profissional ou nos negócios. E se você se apaixonou por essa carreira de ajudar outras pessoas como coach, então clica no link para saber mais. Até a próxima! E até a próxima!